Que é um mapa que ele gosta bastante, velho. Nem que o Brasil é ruim, né? O Brasil só não tá... Só os mapas que não tão... A gente não... Né? Existe. O Cielo consegue ali. Quer dizer, o Arte consegue. Fallen? Fallen! Será que vai vir? Fallen! É a jogada no lugar dele, né? Não, mas eu vou falar um negócio depois que acabar o round, velho. Olha. Pelo menos uma ali de CT tinha que sair, velho. Olha lá. Fallen! 4 kills dele, velho.